5 motos na casa dos 30 mil reais para brigar de frente com a nova Tornado 300. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Emanuel Duarte. Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva, deixe seu like e comenta aí abaixo o que é super importante para o canal. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu sou um fã da nova Tornado, né? Eu gosto mais do estilo trail, assim, retro, como a Landy, a própria Tornado. A Saara e a XRE são lindas, mas não acho que encaixam muito nesse estilo de moto que eu gosto. Porém, como se sabe, a Tornado veio muito cara, né? Muito cara mesmo. Preço sugerido aí de mais de 27 mil e passando dos 30 mil aí nas concessionárias, vai variar de estado para estado. Mas já era esperado devido ao preço da Saara. Com certeza vai ter um reajuste mais para frente, vai subir e aproximar bem ali da Saara 300. Mas então, eu lendo aqui na internet, dando uma procurada, né? Sobre motos que me agradam. Eu achei no site Motu, tá? É M-O-T-O-O. É um site que eu gosto muito de ler, eu acompanho muitas tendências sobre moto, eles atualizam bastante. E eles listaram aqui, eu fiz o vídeo para falar para vocês, de 5 motos que você pode comprar nessa faixa de preço, né? Se você quiser uma moto, às vezes até mais tecnológica, um pouco diferente, mas que vale a pena, tá? E são elas. A Yamaha MT-03, né? Tá ali na casa dos 30 mil, passa um pouquinho, mas ainda tá dentro dessa faixa. A Kabazak Ninja 300, olha para vocês verem o nível, hein? E essa aqui, que é a Royal Enfield Interceptor 650. A gente está falando de uma moto de 650 cilindradas. É, ou seja, muito acima da Tornado, né? E numa faixa aí de 30 mil reais. Tem também a Triumph Speed 400, que é uma verdadeira nave, né? É diferenciada demais, é uma Triumph. Que tá mais ou menos nesse preço. E a Bajaj Dominar 400, tá? Essa aqui, entre todas, tem o melhor custo-benefício. É uma moto de 400 cilindradas, com um preço sugerido de 25.500 reais. E tabela FIP também de 25.500. Essa Bajaj 400 é, sim, a melhor das opções para quem quer ter uma moto, assim, para ir passear, para dar um rolê, moto diferenciada. É, na minha opinião, é a mais interessante, né? E a mais barata. Mas e aí, vocês preferem a Tornado ou preferem alguma delas? Deixe sua opinião no vídeo, comenta aí, escreve qual que você prefere e qual é o motivo. Se você concorda com o site, se você concorda com a minha opinião. Eu concordo plenamente que essas motos sobrepõem, sim, a Tornado nesse preço. Eu acho que a Tornado não deveria passar dos 25 mil reais. Mas, provavelmente, a nova BROS virá nesse precinho de 25 mil para cima. Então, não podemos duvidar de nada no nosso Brasilzão dos impostos. É isso aí, galera. Se é novo por aqui, já se inscreve, comenta aí abaixo e deixe seu like. Valeu, falou, fui! E aí